Olá, fãs de World of Tanks! O teste comum da atualização 9.21 começa em breve. Ele trará um ramo alternativo de tanques pesados franceses em comuns, CTs britânicos com boa armadura e um mapa de inverno para grandes batalhas. Intrigados? Então vamos começar! De acordo com os comentários, nossa comunidade gostou do modo Grande Batalha com 30 jogadores em cada equipe. Queremos ampliar esse sucesso, então apresentamos o novo mapa Klondike em um cenário no Alasca. Seus comentários sobre o mapa Nebelborg foram levados em consideração durante sua criação. Agora está tudo como vocês gostam. A batalha acontece na área vasta de 1.400 metros quadrados, mas há menos posições expostas. A grande quantidade de áreas cobertas permite se esconder do olhar atento da artilharia. Jogar no mapa de inverno é divertido, mas é preciso tomar cuidado. Você pode cair, colidir ou até se afogar em certos lugares. Klondike também estará disponível em batalhas padrão e de dominação. Mais veículos se juntaram às fileiras francesas. O ramo alternativo de tanques pesados é representado pelo AMX 65T, de nível 8, o AMX M4 MOE 51, de nível 9, e o AMX M4 MOE 54, de nível 10, no topo. A pesquisa de veículo começa no nível 7, através do AMX M4 MOE 45. Os novos tanques franceses não são equipados com o carregador automático típico do país, mas eles têm forte blindagem e duas armas superiores para escolher. Jogar com eles é bem diferente. Você não precisa ficar a uma distância respeitosa do inimigo. Você pode enfrentá-lo cara a cara, o que não é normal nos tanques pesados franceses. Há duas estratégias dependendo da arma escolhida. A arma mais poderosa permite que os jogadores se aproximem do inimigo e troquem dano por disparo até a vitória final. Felizmente, os ângulos de depressão da arma, o chassi robusto e a blindagem da torre permitem isso. A arma mais diversa, com melhores características de cadência de tiro, será ideal para um jogador habilidoso na segunda linha. Os tanques são bem parecidos entre si e parecem ser três irmãos. A transição para um nível maior é tranquila e não é necessário dominar o novo veículo. Se você está acostumado aos flancos e a sofrer a maior parte do dano, esses tanques franceses são perfeitos para você. Na atualização 9.21, planejamos tornar mais grossa a blindagem dos caças-tanques britânicos do nível 6 ao nível 9. O 88, 87, 8015 e o Turoz receberão blindagem frontal melhorada. Mas a blindagem frontal, lateral e traseira do 82 ficará mais fina. As estatísticas mostraram que este veículo era durável demais para o seu nível. Agora, seus adversários poderão penetrar pelo lado e por trás dele com maior confiança. A blindagem frontal, no entanto, ainda é a mais grossa de seu nível, embora ela tenha ficado mais fina. Lembre-se de que essas mudanças não são definitivas. A blindagem dos caças-tanques agora está na fase de testes. Alguns parâmetros podem mudar com o lançamento da atualização 9.21, especialmente com o feedback de vocês. Os caças-tanques britânicos antes do FV-215B-1A3 são veículos de boa blindagem e boa velocidade de tiro com aparência e jogabilidade semelhantes. O veículo nível 10 se destaca nesta lista. Ele não tem boa armadura ou cadência de tiro e seu grande dano por disparo não se encaixa na lógica deste ramo. Por isso, ele será substituído pelo FV-217 Badger mais adequado. O FV-215 se tornará um veículo especial e permanecerá nas oficinas dos jogadores que o obtiverem antes da liberação da atualização 9.21. O Badger parece um desenvolvimento lógico do ramo de caças-tanques britânico. Comparado aos caças-tanques de menor nível, o novo veículo de nível 10 possui armadura mais espessa, maior dano por minuto e mais pontos de dano com o mesmo nível de mobilidade e estilo de jogo. A sensação é de um veículo de primeira. Com todas as firulas, você pode aumentar o seu dano por minuto até 4.500. Esse poder é uma evidência de que este veículo britânico pertence à sociedade mais alta de tanques. É uma boa notícia para aqueles que, por algum motivo, frequentemente entram numa batalha no Churchill Gun Carrier. A arma 32 PDR deste caça-tanques de nível 6 britânico ficará tão ameaçadora quanto a arma do Challenger. Mais danos por disparo e mais penetração, mas com o mesmo dano por minuto. Finalmente, temos uma pergunta para os fãs de World of Tanks mais atenciosos e experientes. Por um tempo, adicionamos modelos HD de veículos em cada atualização. No momento, apenas um veículo pesquisável ainda não foi transferido em HD. Conseguem adivinhar qual é esse veículo? Deixem seus palpites nos comentários do vídeo. Isto é tudo por enquanto. Joguem o teste comum, examinem as alterações e vençam as batalhas.